Um, dois! Três de guerra civil! Oi! Bora, vai, vai! O que vamos? Estou sem palavras! Ah, moleque! Quantos minutos entre eles? Dois minutos! Já não aberto! Tchau! Tchau! Só essa parte daqui da marca já... New York New York New York New York Washington, D.C. 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 Fala aí! Aí ele só com o Vieto, só com ele Opa, foi um... Ok, isso é suficiente E daí? As pessoas estão com medo Eu não estou com medo não Acho que... É por isso que eu estou com medo Uuuuh, papá! Nós precisamos ficar com Jack Não é? É por isso que eu estou com medo O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que aconteceu com isso? Aí cara Tem como matar, mãe Eita Eita Alguém caiu O que aconteceu com isso? Que bom, mãe Você morre Caraca Ele morreu? Calma aí Eu não sou o que precisa cuidar da sua frente Isso aí Fica O que é isso? O que é isso? Fica a guerra Que estraga? O que é isso? O que é isso? Seja Final work Eu vou fazer isso tudo bem Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não Não Meu Deus Meu Deus Eu estou passando mal Não 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 Meu Deus Meu Deus O que é isso? Aí veio o pirraio Você veio o pirraio Você veio Refiro de nome Em 3, 2, 1 Tchau Talvez Um 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 Um